Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. A Prefeitura de Itapes iniciou nesta semana o recolhimento dos entulhos de lixo no bairro Pinvestre para destiná-los ao aterro de podas e resíduos sólidos da construção civil localizado junto à escola Nental Acalil na ERS 717. Segundo informação, o local tem a nomenclatura de célula e foi licenciado pela FEPAM em dezembro de 2015. Em entrevista à Lagoa TV, o prefeito Silvio Rafael diz que o local servirá para a compostagem de resíduos orgânicos e faz parte do projeto A Compra de um Triturador para beneficiar o trabalho. Ainda segundo o prefeito, o local deverá gerar adubo para famílias de programas rurais de Itapes, podendo ser distribuído até mesmo gratuitamente. Uma força-tarefa foi preparada pela equipe da Secretaria de Obras do município para fazer o recolhimento. Segundo nota publicada em uma rede social, a limpeza não foi feita antes por não haver destino para o lixo, uma vez que o lixão da Rua 13 de Maio está fechado e recebeu uma proibição de colocação de novos rejeitos. A célula deverá desafogar também o lixão da 13 de Maio, recebendo todo o lixo orgânico. Legenda Adriana Zanotto